Em tudo que esboasse, que está a EFUT que simula, e agora Carlos Manuel é rematado forte e golo, é golo de Portugal. Aqui valiam a pena estes preparos todos de Carlos Manuel, ele disparou fortíssimo e não deu hipótese ao guarda-redes Mifsud, um remato também ajudado pelo forte vendo que se faz sentir, mas de facto o português vai acabar com algumas dúvidas, se é que as havia a partida, ia adiantar-se o marcador com este gol, primeiro uma simulação do futebol do remato com o pé direito de Carlos Manuel, ainda era exótico à distância, mas a tornar... Há uma grande dificuldade em conservar a bola bem rente ao relvado, bola sempre aos... E agora este lance de perigo e é o golo, mais um golo para Portugal, golo de Fernando Gomes. Mas, muito bem, Fernando Gomes a antecipar-se ao seu marcador direto e também ao guarda-redes e a fazer o 2-0. Aí está, o lance, o lance ali é que nasceu no lado direito, o centro rasteiro e Gomes já antecipar-se. Embora se previsse, não se esperaria contudo, e assumisse produções tão assustadoras, que está mais um lance. O ramato, a defesa de Bento, atenção e golo. É golo, Malta. Golo de Leonardo Farruggia, ali a aparecer. Após uma defesa incompleta de Bento e ao delírio no estádio nacional de Takali, de facto, o gol que o da Evaia poderia ter sido muito bem evitado, Bento quis evitar o contrapé de canto, e por isso colocou a bola à disposição do seu avançado. E cá está, ali falhando-se excessivos do meio campo e da defesa portuguesa, a bola a sebrar para, na Geórgia, um ramato forte. E cá está, a mão ali, o braço de Bento, a impedir que a bola também fizesse o risco, evitando o canto. Atenção, tirando o tal quarto de hora em que toda a equipe portuguesa esteve mal, e a equipe portuguesa já aqui a trocar a bola, muito bem, muito bem jogada, atenção, para ir, o mole em fronte do Gomes, atira e golo. É golo de Portugal. Aqui está, muito simples, mas muito bem, aparentemente simples, mas a bola muito bem trocada. 3-1 para a equipe portuguesa, o segundo golo do Gomes, e cá está, tudo isto bem executado, ali nas barbas dos defensores, maltenço, ali um central a pedir fora do jogo, mas é ele que está a colocar o Fernando Gomes em posição legal, e depois o diante é português.